E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, me falando. Prontos para mais um episódio de Casar Radicular? E... Então, muitas coisas para falar para você, as coisas boas e coisas ruins, problemas e não problemas, mas... É o cavalo ali que está fazendo história. É o cavalo que está doido aqui, ele fica pulando, fica doidando, fica fazendo pole dance. É, fica subindo em cima das tochas e rodopiando. Cavalinho, bobo. Então, eu estava trabalhando nos objetivos dessa série para a gente poder finalizar ela com chave de ouro que nem foi final da primeira temporada do Casar Radicular. Porém, nós precisamos... Um dos objetivos dessa série é fazer uma... Mirelle está colhendo lá. É, alguém tem que cuidar da propriedade, né? Mirelle fazendeira. É fazer uma mesa de poções. E para isso, nós temos que ir ao Nether. Porque, como eu expliquei, eu não vou pegar nada da temporada passada. Eu sei que já teve gente dizendo, é, Mirelle agora entendeu bem o que é não usar nada de outra temporada, né? Entendi. Teve gente que disse, ah, mas vai lá e pega os fungos do Nether que vocês pegaram. Não, senão não tem graça. A ideia é a gente jogar de novo e conseguir os nossos objetivos na raça, tá? Na raça e na coragem. Então, eu não vou pegar nada que a gente conseguiu na primeira temporada do Casar Radicular. E nada é melhor do que ir preparado ao Nether, como ter principalmente uma boa armadura encantada e um bom arco encantado. Lembram do... Apertei no botão errado. Do primeiro... Nos primeiros episódios aqui da segunda temporada, nós fizemos uma expedição para aquele lado e a gente encontrou um mob spawner de zumbi. Eu fui até aquele mob spawner de zumbi e eu peguei as coordenadas dele para a gente poder fazer uma ligação pelo Nether. Eu fiz um portal para tentar ver onde eu ia sair, mas como eu estou a menos de mil blocos de distância, eu saí no nosso mesmo portal aqui na vila. Então, tem que fazer aquele esquema de sincronizar portais de novo. Já comecei a fazer o túnel, mas eu me dediquei durante a semana a fazer outra coisa. Uma coisa que foi muito chata e frustrante. Que foi ir em busca de diamantes. Eu preciso de diamante para a gente poder fazer a nossa mesa de encantamentos. Porém, eu não achei diamante. E olha que eu cavei muito. Eu cavei muito mesmo. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz e o que eu cavei e eu não consegui achar nada. Antes disso, já que eu estou aqui fora... O mais frustrante é numa série de tantos e em outras não tem nenhum. Em outras não tem nada. Vocês vão ver amanhã um pequeno spoilerzinho. O nosso vídeo do Aventura de um Casado Minecraft. A quantidade de diamante que eu achei lá dentro. Eu achei muito diamante e aqui eu cavei, 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 cavei e não achei nada. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Teve gente que perguntou onde eu peguei areia para fazer o vidro. Tem aquele deserto para lá. Mas assim, ele gosta de devastar as coisas. Eu andei pegando areia daqui. Desculpa que eu estou meio ruim da garganta. Ali, onde está aquele negócio aberto, ali que eu estou pegando areia. Que eu usei para fazer a nossa estufa lá em cima. E para fazer um pedaço da construção no Nether que eu vou lá mostrar para vocês. Então, estou pegando tudo. Vocês podem ver que eu estou usando uma picareta de diamante. Que já está usado mais de um terço. Que eu fiquei cavocando aquela mina maldita. E não consegui achar nada. Nada de diamante. Minha maldita, minha maldita. Então, deixa eu primeiro mostrar o Nether. Depois a gente vai lá para baixo. Vamos dar uma voltinha agora? Vamos. Deixa eu ver onde tu está. Estou indo para o portal. Tá, já te achei. Bom, eu anotei as coordenadas lá da trap. Que eu vou ter que ligar porque é muito longe. São quase 800 blocos. Pena que não são mil para poder fazer um portal direto, né? Mas aí eu faço aqui pelo Nether e é rapidinho a gente chegar lá. Aí é mais uma coisa interligada. Vamos para cá, ó. O nosso fortaleza é para lá. Mas eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu anotei as coordenadas, dividi por 8. Que nem eu expliquei no vídeo de sincronizar portal. E a coordenada está para lá, ó. Ah, que a gente tem que continuar fazendo, então. É, eu tenho que continuar cavando esse túnel. Eu estou aqui no... De novo. Y103. Eu tenho que chegar no Y203, pelo que eu anotei aqui. Para quem não viu ainda o vídeo, para sincronizar portais... Apertei o botão errado. F3. Eu tenho que pegar a coordenada e dividir por 8. Que aí vai me dar a coordenada do Nether. Eu vou botar na descrição o vídeo. Eu já fiz tutorial ensinando. E isso ajuda muito. Porém, é cansativo fazer túnel no Nether. E é perigoso. Vale lembrar que aqui... Eu quase morri cavando esse túnel. Porque aqui, ó. Aqui tem lava. Se eu não me engano, é aqui ou aqui. Um desse. Logo que eu fiz a curvinha, a minha sorte é que eu sempre já cavo de longe, né? Se bem que essas curvas são cretinas. Que não tem muito o que fazer. E eu sempre fico com pedregulho do lado, assim. Porque aí eu cavei e pum. Já botei o troço. E eu consegui fugir, botar... Enchi isso aqui de pedra. Depois eu fui vindo aqui e fiz certinho. Aí eu tive mais tempo para organizar isso aqui. E vale lembrar que no Nether, a lava não é tão devagar que nem no nosso mundo normal, né? Pois é. E o problema disso é que aqui nem o baú de água funciona. Então não tem realmente muito o que fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não sei se vocês estão acostumados a fazer túnel no Nether, que nem eu faço, mas uma dica para vocês. Cuidem com a lava, tá? Não... Vai ter muita lava no caminho. Então vocês sempre cavam de longe. Porque quando tem lava no teto, a gente consegue ver. Agora quando é lava do lado, na parede, aí muitas vezes... E tem na nossa direção, né? Já é tarde. Aqui tem um lugar com lava. Vou mostrar para vocês. Tá por aqui... Era depois desse negócio do... Era perto desse negócio da fortaleza. Aqui, ó. Aqui, tá pingando. Hã? Bem aqui, aham. Deixa eu ver. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Ah, tá, ó. Tá pingando. Tá pingando. Ó. Tá pingando lava, ó. Bem na tocha aí. Então quando é lava aqui, a gente consegue ver. Agora quando é lava do lado, é uma armadilha. Então, toda a tensão na hora de fazer um túnel no Nether. Aí eu fiz esse túnelzinho aqui, ó. Botei mais vidro aqui do lado. Nether com shader é tenso. Pra ficar parecido com o primeiro túnel que a gente fez lá. Uma visão panorâmica bem brisa. Sabe pra não ficar um túnel fechado de pedra? Sim, uma coisa claustrofóbica. E aqui tá o portal onde a gente começou a nossa série. Foi nesse portal aqui que fica lá perto do nosso cafofo. Antes a saída era por aqui. E eu fiz mais uma portinha pra cá, ó. Que é mais fácil pra gente poder sair. Porcão, ai que susto que eu levei. É só não bate neles. Eu sei, eu levei um cagasco. Parecia que ele ia te bater. Ó, tem um ghast, tem um ghast. Tem um ghast lá embaixo. Vamos voltar. Vamos voltar que eu tô sem arco. Eu acho. Não, eu tô com arco, só não tenho flecha. Ah, tem um blaze lá embaixo também, ó. Tem blaze, é verdade. Tem blaze também. É, e tem um esqueleto Wither, não é? Aí eu não consigo ver por causa do shader. Ah, tá. Aquela fortaleza nós exploramos na primeira temporada, tá? Então, eu quero tentar achar... Altas Aventuras. Segunda fortaleza. Deve ter lá perto do nosso portal. Se eu for pro lado de lá, provavelmente eu vou achar. Porque no Nether tem várias fortalezas. Não é uma só. Então, se eu não achar, eu vou tentar explorar lá. Mas eu acho que a gente pegou todos os fungos dessa fortaleza. Eu me lembro, a gente fez uma cenela. Pelo que eu me lembro, a gente já fez uma limpa nessa fortaleza na primeira temporada. Sim. Mas eu acho que a gente consegue, sim, achar uma próxima fortaleza e fazer um capítulo de aventura bem legal no Nether. Bom, então, temos aí mais um objetivo concluído. Ligamos a nossa casa na nossa casa antiga. Sim, ligamos basicamente a segunda temporada na primeira temporada. É, então agora ainda nos faltam dois objetivos. Que é a nossa mesa de poções e a nossa criação com uma ovelha de cada cor. A mesa de encantamento, não é? Não, a mesa de poção. Só que mesa de poção, a gente precisa de Blaze Rod. Enfrentar Blaze com armadura de ferro, sem estar encantado no hardcore, é um pouco de suicídio, tá? Se bem que com arco a gente consegue fazer. Então, qual é meu plano pra cá? É a gente fazer uma mesa de encantamento e usar o nosso XP pra gente poder encantar. Só que eu vou fazer assim, eu sei que tem uma trap de aranha que a gente fez, acho que nos primeiros episódios dessa temporada também. A gente foi naquela caverninha, naquele morro onde eu tenho a estufa e nós achamos o mob trap de mob spawner de aranha da caverna. Só que a aranha da caverna é um pouquinho chato de fazer. Eu sei que ela dá muito XP. Eu acho que é o mob que mais dá XP, é a aranha da caverna. E o Enderman também, né? É, o Enderman também. Só que no hardcore é um pouquinho chato de trabalhar com elas. Foi meio trabalhoso fazer aquela primeira, a trap da primeira temporada, porque elas ficam dando spawn no ar, porque tem bloco invisível e o bloco não tá iluminado. Então, sei lá, eu prefiro, até pra fazer um troço diferente e não ficar igual, fazer esse negócio com o zumbi, tá? Então eu vou até aquela trap, já tive, já peguei as coordenadas. Ó, tá de noite. Vamos dormir pra não ter problema... Tá. Tá. Pra não ter problema de spawnar uns mobs por aqui. Ok. Let's go, para casa! Ó, que eu vou conseguir achar, vou conseguir achar! Consegui! Pronto, aí não tem problema de spawnar muito mob aqui perto. Ah, deixa eu já aproveitar. Deixa eu já guardar aqui, guardar aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô guardando as coisas do Nether aqui, tá? E aqui, eu tô cheio de pedregulho. Como eu falei, se vocês olharem a minha picareta, ela já tá quase um terço. Eu gastei a minha picareta de ferro, eu tinha mais uma picareta de ferro gasta. E eu gastei quase um terço dessa picareta aqui, acho que foi mais de um terço, cavando túnel pra tentar achar diamante. Ah, sim. Ó, eu acho que essa mina vinha só até... Deixa eu ver, tinha uma tocha na frente. Não, eu acho que era aqui, tá? Eu cavei um, dois, três, quatro, cinco, seis túneis até lá. E não achei nenhum mísero diamante pra contar a história. Só que como eu tava fazendo... Opa, isso aqui tá perigoso. Deixa eu fechar isso aqui pra evitar problemas. Olha, aqui a gente não cai. Eu gosto de lava que... Ó, a Mirelle tá repovoando os bichos. Tô, viu? Não só tomar, sim. Minecraft e seus troféus bugados. Não só mato. Eu acho que foi até aqui, porque assim, ó... Esses túneis todos, como eu tava procurando diamante rápido... Você não se põe o cavalo. Eu não consegui cavar em volta dos minérios, tá? E isso realmente é algo muito importante, porque sempre a gente acha um monte de coisa cavando em volta deles. Então, eu ainda tenho a esperança de que, ao cavar em volta desse monte de minério, eu vou achar um diamante. Opa, não tô conseguindo entrar aqui. Então, pra não ficar um troço cansativo de cavar buraquinho aqui, a gente vai dar um cortezinho rápido, e vamos cavar isso aqui tudo, e vamos tentar achar diamante pra gente poder fazer a nossa mesa de encantamento. Daí eu vou descer ali na mina, vou ajudar o Júnior a cavar ao redor, e já pegar esses minérios todos, e vamos ver se vamos encontrar alguma coisa. Com certeza. Torçam aí pela gente. Vamos dar um cortezinho, então, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Depois de um bom tempo minerando... Olha a minha picareta, como é que tá, ó. A picareta já tá quase acabando. Eu já gastei uma pá, gastei mais uma picareta e pouco. É, depois de um bom tempo minerando, finalmente consegui achar diamante. Não foi fácil, gente. Não foi fácil mesmo. Mas ele existe! Não é lenda! Ele existe, ele existe. Ele tá... Lá! Lá? É pelo outro corredor, eu vi que eu guardei errado. Porém, cuidado. Tem lava aqui embaixo. Tá. Sai daí. Aqui, ó. Aqui embaixo tem lava. Então, eu tava pegando isso aqui, fui cavar em volta desse minério. E olha quem tava aqui do lado me esperando. Por isso... Pronta pra fazer... É, eu deixei separado aqui pra vocês verem o que eu já peguei. Olha a quantidade de coisa que eu peguei nessa mineração. Isso que foi só mineração de restos. Foi só tirar as coisas que estavam no canto. Deixa eu botar isso aqui pra cá. As coisas que eu peguei, tudo eu já botei lá no baú, tá? Eu me preocupei em pegar os minérios aparentes. Principalmente carvão, que apaixona a minha vida. É, eu vou tentar pegar... Deixa eu ver uma coisinha. E aproveitei também pra pegar... Isso aqui é fundo. Bastante cascalho, pra ver se eu encontrava a pederneira. É. Pro Junior poder fazer bastante flecha pra ele, pra quando a gente for ao Nether, ter pelo menos algumas flechas. Eu queria tentar não perder esse ferro. Nem o outro. Pronto, agora eu consigo vir aqui. Olha só, que perigo isso aqui. Então, eu já vou fechar isso aqui do lado. Banheirão de lava. Consigo, aqui ó, pronto. Então vamos lá. Um diamante. Dois diamantes. Tomara que não tenha lava. Ah, pronto pra roubar meu diamante, né? Pronto. Viu só? Então a gente bota isso aqui. Aqui, agora eu posso inspirar com calma esse diamante aqui, que ele não vai cair. Muito bom, amor. Porque se não tem lava aqui embaixo. Por isso eu digo, ó, tem lava lá embaixo também. Eu gosto sempre de quando tem diamante, cuidar pra ver se não vai ter, deve ter lava aqui embaixo também. Não, mas ali tem um minério, o que pode acontecer tem embaixo desse. Sim. A gente bota aqui. E pega tranquilamente o ferrite. Ah, não. Ah. Ah. E agora? Agora eu faço assim. Altos esquema, né? Ainda pode ter aqui embaixo. Peraí, deixa eu ver. Ah. Caramba. Tudo isso por um ferro. Agora sim, eu pego o ferro. É mais pra mostrar pra vocês também a precaução que tem que se ter, o cuidado todo. É, vale lembrar que sempre que você estiver minerando aqui embaixo, vocês podem encontrar a lava. Ah, eu nem mostrei a coordenada. Tá aqui, ó, pra quem quiser ver a coordenada que tava o diamante. Ah. 1.076, menos 755, no Y12. 1.126, sempre que vocês... Por isso assim, ó, muita gente pergunta, por que tu não cava no level 12? Eu cava no level 11, que muita gente fala que o 11 é melhor. Eu gosto de cavar no 12, porque se eu tivesse no 11 aqui, cavando assim, ó, aqui até que tá embaixo. Mas geralmente a lava tá nesse nível. E eu cavando aqui, eu tô um level acima. Não que não possa ter lava aqui também, tá? Pode ter. Mas geralmente a lava fica no 11 ou no 10 pra baixo. Tem lava em cima, claro que tem, mas a probabilidade de tu achar lava nas camadas 11 e 10 é muito maior do que na camada 12. Por isso que eu cava na camada 12. Mas aí é critério, é preferência pessoal de cada um. De cada um de cada um. Vocês podem cavar onde vocês quiserem. Vamos então lá, que eu já deixei as coisas separadas pra fazer. Minha picareta tá quase acabando. Eu tenho aqui qualquer coisa, se eu precisar. Tá. Vamos lá fazer... Se bem que ele deve ter ainda mais umas 200, 300 troços pra quebrar. A picareta de diamante já tem uma duração bem grande. Mas, nossa, eu cavei muita coisa aqui. É que dá dó, né? É. Ainda mais quando não se tem diamante. Quando se tem, tudo bem. Agora quando não se tem... Você vai fazer o que com esse diamante? A mesa de encantamento. Ah, verdade. Nós precisamos... Nem vai poder usar pra nenhum tipo de ferramenta. Não, podia fazer outra picareta. Mas aí é a nossa mesa de encantamento. Nós precisamos primeiro ter a mesa de encantamento. Pra depois a gente pensar em fazer outras coisas. Não, com certeza. Tá de noite, tá anetecendo. Vamos dormir então. Vamos. Vamos dormir e quando a gente acordar, a gente faz a nossa mesa de encantamento. Finalmente. Eu vou ter que fazer uma reestruturação aqui, né? É, eu vou fazer... Eu tava precisando botar aqui nesse fundo. Eu acho que eu consigo... Oh, tô com um bugzinho nos meus baús. Fazia tempo que não dava esse bug. Não? Fazia tempo que não dava esse bug do shader pack. É que eu andei mudando minhas configurações. Onde é que tá... Aqui, ó. Deixa eu pegar minhas estantes de livro. Deixa eu pegar livro. Deixa eu pegar obsidian. Ó, eu andei mexendo nos meus drivers de vídeo. E tá dando uns pau. Tem que resolver isso aí. Deixa eu fazer então a minha mesa de encantamento aqui, ó. Vamos botar dois diamantes. Vamos botar um livrinho. PUC, altar de encantamento. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que tem uma opção no shader, que é o Dynamic Lights. É, que... O Dynamic Lights não é das caixas? Não, o Dynamic Light é outra coisa. Ou o Dynamic Light. Dynamic Light é outro mod. É. Aquele que eu gosto. Que eu nunca dei a mínima bola. E agora eu fico... Ai, essa série não tem Dynamic Lights. Não, é muito bom. Principalmente pra nós que estamos gravando. Quatro... Tem que ter quinze estantes, tá? Então a mesa de encantamento vai ficar aqui no meio. Então tem que botar mais quatro. Lá no fundo tem cinco. Não vai ser simétrico. Então vamos botar um em cada canto. Dois... E vamos botar aqui, ó. Pronto. Aí eu deixo aqui no meio. E com isso aqui, eu consigo chegar no level 30. Ó. Vale lembrar pra quem tá fazendo aí. Não adianta botar uma tocha aqui no meio, ó. Porque ele vai tá interferindo a mesa e a estante. Tem que ser espaço livre. Deixa eu tentar botar aqui, ó. Pergunto. Aí se eu fizer isso aqui, vai chegar no 28. Ele não chega no 30. Sim. Eu preciso ter esse espaço totalmente livre. Aí eu consigo chegar no 30 sem problema. Eu só não venho cantar esse arco. Porque esse arco tá... Tá ruim. Aqui tem mais um arco, ó. Eu vou juntar esses dois. É que tá bem pouquinho gasto. Tá aí, pergunto. Se a pessoa tiver com problema de que precisar iluminar, ela pode botar, então, uma glowstone no chão ou uma abóbora iluminada no chão? A mesa é considerada um bloco transparente. Tá? Então, por exemplo... Eu vou tirar essa tocha daqui. Agora, tadinha, não vai dar pra mostrar tanto. Eu tô sem machado aqui. Tá com machado aí, por favor? Sim. Olha só. Uma alternativa boa pra quem quiser iluminar... Ó, cavem embaixo da mesa. Botem uma tocha embaixo da mesa. E aí... A gente bota a pedra aqui, ó. E daí isso não vai interferir, então? Não. E vocês podem ver que tá iluminado. Tá claro que agora de dia vai dar menos, mas... Sim, sim, sim. Mas continua iluminado. Por quê? Porque é como se não tivesse essa mesa de encantamento. Que ela é considerada, assim como baú, um bloco transparente. Eu posso botar uma glowstone embaixo do baú, que a iluminação passa. Ela também passa pela mesa de trabalho. Legal saber. Daí eu já fico criando ideias pra mim. É. Isso é muito bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tinha que encantar minha armadura. Mas como eu quero, durante a semana, fazer a... Chegar lá naquela trap de zumbi. Eu já tenho o portal lá. É só sincronizar eles. Aí eu vou ter XP suficiente. Eu vou poder pegar bastante XP pra poder encantar tudo. Até deixa eu fazer uma coisa. Apertei o botão errado. Eu vou botar aqui o que eu consegui de material. Eu tenho bastante ferro e bastante ouro. Enquanto isso, eu vou encantar meu peitoral, então. Tá. E eu vou fazer... Meu peitoral tá... Tá um pouquinho gasta. Mas eu vou consertar. Mas podia ter uma bigorna, que é a única coisa que a gente não tem ainda. Pois é. Inquebrável 3, espinho 2. Adoro espinhos. Deixa eu aproveitar. Adoro espinhos. E vou fazer uma bigorna. Pra fazer a bigorna, eu preciso de 3 blocos de ferro. 1, 2, 3. Bigorna é uma coisa que eu não faço tão frequente. Aí eu boto os blocos de ferro aqui. E a gente bota esses outros 4. E a gente tem uma bigorna. E onde é que ficou a bigorna? Aqui. Eita, o barulho. Cheguei a me apavorar. Aí a gente pode consertar a nossa armadura. E podemos também consertar outras coisas, como picareta, ferramentas e tudo mais. Mas... Mas daí, pra isso, precisa de experiência? Eu não lembro como é que... Precisa de experiência. Precisa de experiência. Mas se nós vamos ter uma mob trap... Ah, não. Sim, sim. Futuramente, sim. Nós não teremos problema de experiência. Mas é pouca coisa. Ó, eu vou pegar aqui um ferro. Olha meu peitoral. Tá um pouquinho gasto. Aí eu venho aqui, boto meu peitoral aqui, boto um ferro. Ele vai usar 1 de XP. Nossa, é pouquinho mesmo. É muito pouco. Deixa eu tentar, então, fazer isso aqui. Eu tinha um outro peitoral aqui que estava mal, menos. Bota dois ferros, tá? Ah, deixa eu botar dois. Outra do meu robô, o ferro. Tá. Deixa eu ver. Põe aqui. Só que a bigorna tem uso. Se não me engano, são 15 ou 25 que tu pode usar. Ó, 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 ó. Yes! Muito bom, não? Tá, ó. O peitoral com dois ferros. Ele vai me usar dois de encantamento. Que legal. Temos um peitoral aqui, novinho, em folha. Ih, vamos lá aí. Minha calça tá mais gasta aqui. Minha bota. Depois eu vou arrumar isso aqui tudo e a gente vai poder ter ferramentas e armaduras novas. Vamos encantar, então, o meu arco. E ver o que que vai sair, ó. Vou pegar o primeiro, que não vale a pena ficar botando e tirando. Essa coisa de mais e menos já foi mostrado e provado que é bobagem. Força quatro. Força quatro. Então, agora tem um arco poderoso pra poder matar. A Mireia tá se divertindo com a bigorna, né? Tô, mas agora acabaram minhas experiências. Ainda tenho oito de XP. Porque eu fui muito anta. Eu acabei arrumando o meu peitoral que eu não tava mais usando, em vez de arrumar a minha própria, entendeu? Ah, tua própria armadura. Exato. Eu fui testar pra ver como é. Vou botar dois aqui, vou deixar ele novo. E vou pegar aqui a minha calça. Um, dois. Eu deixo ela nova também. Ainda tenho quatro de XP. Quanto tu... Daqui que eu arrumo pra ti. Tá. Eu consegui colocar um só de XP na minha calça, então ela tá quase, quase nova. Tá, mas isso aqui eu não preciso nem arrumar. Ah, deixa zerado, vai. Deixa eu me arrumar aqui. Três de encantamento? Uau! O quê? Tua calça gasta. Como assim? Pediu só um pra mim, pra arrumar aquilo ali. Ah, não dá. O quê? Peraí, peraí, ia fazer bobagem. Eita. Não ia fazer uma cumba com a minha calça? Ia fazer uma cumba com a tua calça. Ia botar cerveja na minha calça? Toma. Toma uma calça nova pra ti, Gorda. Muito obrigada. E vê se tu ainda tem... Não, eu te dei o perno, eu te dei a calça. Não, tu me deu a bolsa. Tu me deu a bota? Sim, pra tu terminar de arrumar pra mim também. Tá, mas eu não vou deixar XP. Ué, tu gastou tanto na calça. Toma, três. Eu gastou três na minha calça? Credo, mas eu não tinha calça. Calça é de marca. É calça da Dolce & Gabbana. Hahaha, essa é boa. Tá, deixa eu fazer mais uma coisa antes de a gente encerrar o episódio. Vamos pular aqui. Uh! Quero mostrar uma coisa, pessoal. Venha para a luz. Estou encharcada da água agora, estou com frio. Está vendo isso aqui fechado? Estou. Deixa eu mostrar uma coisa muito legal. Vamos mostrar uma coisa muito legal. Eu estava vendo aqui. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Olhem lá. Está vendo aquele monte de teia de aranha? Minha abandonada! Que creio! Vamos aqui por cima. Eu quero. Isso aqui não está iluminado, tá? Olha só, deixa eu iluminar isso aqui para não ter problema de ninguém nos pegar aqui desprevenido. Vamos iluminar já aqui para não dar spawn de bicho aqui em cima. É, já iluminei. E pela quantidade de teias, eu acho que nós temos um mob spawner de aranha da caverna ali. Olha lá elas, olha lá elas. Olha, já está vindo, já está vindo. Olha lá elas. Tem balde de leite aqui. Olha, olha as aranhinhas! Então, gente, a minha ideia no episódio que vem era ficar pegando XP durante a semana, encantando um monte de coisa, e nós ir para o Nether em busca de uma fortaleza. Mas, porém... Mas, mina abandonada é mina abandonada. Exato. Ainda mais no hardcore. Ai, nem falo. Só que aí nós temos o risco de a série ficar por aqui, né? Pois é. Então, vamos tomar cuidado aqui. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos só iluminar isso aqui. Bota aqui embaixo para não botar lá. Então, deixem aí na descrição o que vocês preferem que a gente faça. Vote 1 para ir ao Nether. Vote 2 para explorar a mina abandonada. Olha lá. Tem muito barulho. Deixem nos comentários as opções de vocês. Queremos saber. Vamos votar, vamos votar, porque isso aqui é perigoso. Eu voto 2, eu voto 2. Então, deixem nos comentários aí o que vocês querem que a gente faça. Que a gente vá explorar a mina abandonada lá e domine aquele mob spawner de aranha. Olha, vamos pegar um ferro aqui. Que é o pseudo mob spawner de aranha. Ferro nunca é demais. Ou que a gente vá para o Nether para poder achar uma outra fortaleza e poder fechar. Olha, tem um monte de coisa aqui que eu nem peguei. O que é? Ferro, lápis azul, lápis azul e carvão. Aqui também tem, eu iluminei isso aqui, mas a caverninha é feia. Vou fazer um desenho meu agarrado em um bloco de carvão. Aqui é lava. É. Aqui é lava. Eu nem peguei tudo aqui, porque mineração nessa série não é ela. Nós não precisamos também ter tanto recurso assim, já que o objetivo dela é simplesmente a gente fazer os nossos objetivos e conseguir concluir, mais uma vez, uma outra temporada do casal Hardcore. Mas deixa aí nos comentários aí, porque eu sei que muita gente gosta de explorar a mina abandonada. Até eu. E eu acho que vai ser bem... Principalmente eu. Lembrando, vote 1, Nether. Vote 2, mina abandonada. Pois é, deixa aí nos comentários o que vocês preferem. Só pegar esse ouro aqui, que eu quero fazer um relógio para a gente. Ah, legal. Porque nós não temos um relógio nessa série, em cima da nossa porta, para saber se é dia ou noite, quando a gente sai da nossa mina, principalmente. Então vamos sair daqui, vamos fechar isso aqui, porque isso aqui é a área inexplorada, que vai ficar para o próximo episódio ou no outro, né? Vamos ver o que o pessoal prefere. Estou esperando o que vocês escolherem. Vamos subir e terminar o episódio lá em cima. Ok. Ah, não vou conseguir passar o Junior, droga. Não, na escada tu não corre. Ah, mas que longe o negócio, hein? Eu não lembro que era tão longe assim, Deus do céu. Ah, tá de noite, ia falar em noite, tá de noite. Tá, vamos longe então. Deixa eu botar, isso aí não vai acordar e vai cair aqui. É, provável, bem provável. É. Deixa eu já fazer uma coisa, ó. Tem ouro aqui, eu botei para derreter. Ah, tem mais ouro que eu trouxe, já bota aqui também. Tem mais ferro que eu trouxe, já bota aqui também. Vamos pegar aqui uma redstone. Ah, tem couro contigo? Não, mas tem ali no baú, em algum deles. Eu acho que é naquele ali. É. É, naquele ali. Ah, então aqui temos um relógio, faz um... Bastante couro. Faz um... O que? Faz o que? Uma moldura. Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. É, aqui não tem craft guide. Uma só. Uma só. Eu lembro, eu fiz. Bota ali em cima da porta. Ah, em cima da porta ali? Em cima da porta. Peraí. Ah, tem barulho de zumbi. É. Amanheceu, eles estão queimando em algum lugar. Isso, ó. Ela tem um relógio, já. Ih, tchá, 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 eu consegui. Tchá, 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 porque eu fiz no Pateta Armada. Tchá, 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 tchá. Tchá, tchá. É, mas o que nós podia fazer... Isso aí vai ser um objetivo pra nós fazer na série do Casal Hardcore. Do Casal Hardcore. Oi? Da aventura de Casal Minecraft. Que é pegar um villager zumbi e curar ele e transformar ele num... Villager de novo. Num villager de novo. Legal. Então vamos terminar aqui. Cuidado com ele. É perigoso. Vamos ver, vamos ver. Não é perigoso isso? Acho que isso aqui é muito diferente. Hardcore. Hardcore tem que ser assim, ó. Hardcore do lado do zumbi. Ah! Tá, gente! Espero que vocês tenham curtido desse episódio de hoje. Mais um objetivo concluído. Casas interligadas. Agora nos falta somente a nossa mesa de poções e a nossa criação de ovelhas coloridas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Facebook, Twitter e Google Plus estão aí pra ajudar na divulgação. Obrigado a todo mundo que tá nos ajudando. Os canais têm crescido bastante. Como eu falo, um pedaço desses crescimentos também é graças à ajuda de vocês. Valeu mesmo, gente. Eu vou tentar, não prometo, fazer uma live hoje de tarde. Hoje é a tardinha, já quase início de noite. Mas vai depender tudo de como for o nosso dia. Nós estamos gravando esse vídeo já quase de manhã. Nós ainda temos que dormir, então eu não sei como vai ser. Mas se possível, teremos live. Fiquem de olho na nossa fanpage que a gente sempre divulga com antecedência por lá. E o pessoal tem sempre bastante interação com a gente pela página. Algum recado, Mim? Então, não sei se vocês viram, mas no sábado rolou uma live no meu canal de The Sims 4. Mais um episódio de Família Gatos. Então, pra quem tá acompanhando esse gameplay que eu tô fazendo, se vocês assistirem direto na terça, vocês vão perder o encontro amoroso de Micael e Silvia. E algumas outras coisas que aconteceram. Então não deixem de conferir a gravação da live que rolou ontem. Então tá, gente. O que tu ia falar? Não, isso aí. Então tá, gente. Vamos ficar por aqui por hoje. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Ai, que favorito sempre! Tchau, tchau! Beijo, beijo!